Fala, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo é uma sugestão de vocês, que é sobre lojas baratas nos Estados Unidos. O que é um assunto que muito me interessa porque eu sou uma pessoa muito mão de vaca, gente. Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de gastar. Pelo menos não à toa. Então eu tenho aquele perfil que eu vou, eu olho, eu vejo onde tem, vejo os tipos que tem, o que tem disponível, vejo na Amazon, enfim. Volto pra casa, penso, analiso, dependendo do que for vejo o quanto eu vou usar. E aí na segunda ou na terceira vez que eu realmente for olhar, daí eu compro. É o meu perfil, gente. Parece coisa de maluco, mas eu sou assim. Tanto que pra eu comprar uma coisa naquele exato momento é porque realmente ou eu quero muito ou eu preciso muito. Agora se eu tô assim, eu faço esse processo. Eu também não ligo pra marca. Então se você tá nesse vídeo porque você quer dica de onde achar coisas de marca barata, a única dica que eu tenho pra você é brechó. Fora isso eu não sei porque eu não ligo pra marca, eu não ligo pra etiqueta, eu ligo pra qualidade do produto e como ele é, né? Se for roupa, se é bonita, se é confortável, enfim. Pra não falar que eu não sou consumista era, ó, a única coisa que eu realmente era muito viciada era maquiagem. Eu não podia ver um lançamento que eu já ficava maluca. Mas isso passou bastante e hoje em dia meu único vício é funkos e antigüidades. Que graças a Deus são duas coisas baratas, então eu posso meio que meter o pé na jaca que não vai me furar o bolso. Então tá tudo certo. Mas ao assunto do vídeo, no geral, épocas como, por exemplo, a Black Friday ou então o Labor Day, que é o Dia do Trabalhador, que foi agora em setembro, eles costumam ser épocas onde as lojas no geral têm um pouco mais de promoção. Mudança de estação também pra essa questão de moda e etc. São épocas ótimas pra comprar as coisas por um preço melhor. Mas vamos aos nomes, né? Eu tô mencionando, de acordo com a minha experiência, eu mando o estado de Washington. Então, cara, eu chuto que as lojas que eu tô mencionando aqui têm em outros estados. E se não tiver, busque uma loja na mesma vibe. Mas eu acredito que elas sejam lojas em todo o território americano. Eu separei por categoria. Começando por roupa. Sendo muito sincera, eu não compro muita roupa. Não é algo que me empolgue em comprar. Esse ano e ano passado são exceções, porque ano passado eu ganhei muito peso por causa da quimioterapia. E esse ano eu perdi o peso que eu ganhei. Então, acabou que eu doei muita roupa no passado. Aí, esse ano me arrependi, eu tô tendo que comprar de novo e por aí vai. Eu tenho comprado muita roupa no site da Shine, que é um site chinês que entrega no Brasil. Então, eu super indico. Eu não sei se a Receita Federal no Brasil costuma taxar a Shine, então fico devendo a isso. Mas se você estiver aqui nos Estados Unidos comprando em dólar, chega aqui. Em duas semanas a roupa pra começar chega muito rápido. É uma loja que tem um ótimo atendimento ao cliente, ótimos preços, ainda mais pagando em dólar. Então, super recomendo que vocês primeiro chequem na Shine se tem a roupa que vocês querem. Mas você encontra os mesmos preços em lojas aqui. Mas o meu processo, né, de buscar roupas em lojas americanas quando não tem na Shine, ou então se é alguma roupa que eu não gosto de comprar online, por exemplo, suéter. Eu aprendi com a minha mãe a tocar na roupa pra ver se o tecido é bom. E suéter é uma roupa que eu não arrisco comprar online porque eu preciso sentir. Eu sou muito chata, tudo me incomoda, tudo me finica. Então, eu gosto de sentir. Então, é algo que eu compro sempre pessoalmente. Primeiro, eu geralmente olho na Ross ou na Burlington. São duas lojas que elas vendem outras marcas. Eu não sei se o que vai pra lá é ponta de estoque, ou se é... Eu não sei qual é o processo pras roupas acabarem lá. Mas tem roupas de várias marcas com preços muito bons. Então, Ross e Burlington são as minhas primeiras paradas. Se não tem nessas duas lojas daí, eu vou pra Forever 21, que sendo muito sincera, tá fazendo eu me sentir velha. Porque eu vou lá, tem um monte de gente com 15 anos comprando as roupas, e eu fico me sentindo meio que peixe fora d'água. Mas, dane-se. H&M também é uma loja muito legal pra roupa, tem uns preços bacanas. Brechó é uma loja muito legal também aqui pra você comprar roupa. Não torce o nariz, tá? Aqui é um pouco diferente essa vibe do brechó. Eu costumo ir quando eu preciso de algo pra faculdade. Eu faço teatro, então algo pra aula, algo pra vídeo. Alguma roupa mais fora da caixinha, ou mais antiga, que eu não vou achar numa loja de moda atual. Uma loja que tá aí nesse meio termo de brechó e loja normal é a Platos. A Platos, ela compra roupas de segunda mão pra revender. Então, ela é uma loja de roupas usadas, mas não é tudo que doa é vendido, sabe? Elas compram a roupa. Então, elas compram roupas que estão em bom estado, mais modernas, enfim. É uma vibe diferente, mas também é uma loja de roupas de segunda mão. Mas é uma loja muito boa e eu super recomendo real. Roupa de inverno. Eu super recomendo que você pare também na Burlington e na Ross primeiro pra poder ver casacos. Porque você encontra muito casaco de 30, 40. Eu vi no máximo 60 dólares nessas duas lojas. E assim, 60 dólares pra um casaco de inverno bom é muito barato. E você acha marcas como a Michael Kors, a Guess. Então, assim, super recomendo. E eu fiquei muito pé da vida quando eu descobri. Porque, assim, eu cheguei no inverno. Eu tinha um casaco que eu trouxe do Brasil, que me segurou legal durante o inverno. No verão, eu comprei meu casaco online, fora de época, com um preço muito bacana. E aí, eu só fui realmente ver a época de casacos de inverno ser vendido nas lojas no meu próximo inverno. Quando eu vi os preços de 30, 40 dólares pra um casaco lindo, maravilhoso. Eu fiquei muito feliz da vida de ter gastado 150 dólares no meu. Mas, enfim, então pare primeiro na Ross e na Burlington pra ver se você acha um casaco que te agrada. Eu recomendo mais a Ross, até, do que a Burlington, porque os modelos me agradam mais. Mas, enfim, uma loja um pouco mais cara, tá mentira, bem mais cara, é a The North Face, que é de onde eu comprei meu casaco. Mas, comprando no verão, você consegue achar por 150 dólares. Que, assim, não é tão barato quanto a Ross. Mas, é mais barato do que comprando no inverno. Mas, eu real, real recomendo a Ross. Vai na Ross. Eu não tenho nem porquê mencionar outras lojas aqui. Outras coisas como gorro, cachecol, luva, Ross. Ross tem, tranquilo, bom, barato. Não vejo porquê também pirulitar em lojas mais caras. E quando eu digo Ross, a Burlington também vai ter com uma faixa de preço parecido. A Target vai ter, porque ela vende roupa também. Então, quando eu digo Ross, eu tô querendo dizer meio que essas lojas da mesma faixa de preço. Mas, a Ross em si também vai ter ótimas opções, adoro. Segunda pele. Segunda pele, você vai achar na Ross. Mas, pelo menos, nas que eu fui, não via muitas. Mas, um lugar bom de achar, um preço bom, é o Costco. O Costco é um supermercado que vende mais em atacado, com preços muito bons. E eles têm a segunda pele. Eu passei lá esse fim de semana. E era quanto? Eu acho que era 10 dólares. Tipo, a blusa e aí 10 dólares a segunda pele de calça. Muito bom, muito bom. O Costco, ele vende essas coisas... Quando ele vende roupa, a qualidade é boa, o preço é bom também. Não vai ter um milhão de modelos, por exemplo, de casaquinho quentinho. Mas, vai ter modelos bons, boa qualidade. Tá entendendo? Então, super indico. Se você quiser suéter, casaco... Casaco de inverno tem lá? Tem, mas eu não sei o quão ele esquenta. Mas, eu vejo muito suéter lá. Então, assim, fica também a dica do Costco pra você ir. Mas, aí, tem que ir na época do inverno. Fora de época, eles não vão ter. Mas, aí, nem suéter. Ross, Old Navy, Gap. Uma renca de loja vai ter num preço bem legal. Sabe? Moletão e suéter são coisas fáceis de achar aqui num preço legal. Não vejo por que gastar muito com isso. Então, eu sempre fico nessas lojas. Ross, Forever, Gap, Navy. A Old Navy e a Gap, elas são da mesma... Tipo a Boticária, quem disse o Berenice? Então, é meio que do mesmo grupo. E é a Gap, a Old Navy e a Banana Republic. A Banana Republic é a mais cara das três, se eu não me falo na memória. E a Old Navy é a mais barata. A Target e o Walmart, eles vão ter roupa também. A Target, eu falei que tá na mesma faixa de preço, mas... Que a Ross e a Burlington. Então, mas ela é um pouco mais cara e, pelo menos na minha opinião, nunca foi um modelo, um design, um tipo que me fazia querer muito a ponto de gastar mais do que eu acharia na Ross. Mas não é caro, então fica aí preferência mesmo. Queria falar aqui pro público plus size. Pelo que eu escuto, no Brasil, as opções são bem limitadas, né? Em lojas de departamento normal. Aqui não é assim. E você provavelmente tá me olhando quem é você pra falar de plus size. Realmente não sou ninguém. Só que ano passado, como eu ganhei muito, muito peso, muito mesmo, eu acabei tendo que comprar a parte de baixo na seção plus size. E foi aí que eu vi a renca de variedade que eles tinham. Tanto que eu entrei numa Burlington aqui perto da minha casa, que eu real, por um tempo, achei que fosse só pro público plus size. Porque as primeiras araras eram todas plus size. E eu, preguiça de acelerar, cara. Eu acho que aqui não tem tamanho que não seja plus size. Então, assim, eu demorei pra achar o tamanho normal. A Target também costuma ter uma seção só plus size também. E o que mais? Outras lojas também, mas as duas que me vêm mais à cabeça aqui, eu realmente reparei, nossa, como eles têm um grande departamento pra botar a galera plus size, foi a Target e a Burlington. Então, fica a dica, se você estiver vindo passear ou morar e quiser renovar o guarda-roupa, aqui tem muita opção. E uma dica máster pra comprar roupa aqui nesse país. Promoção tá no final da loja. Não compra nada que esteja na primeira área. Se você quer coisa barata, vai pro final da loja. E se a loja tiver mais de um andar, o último andar é onde vai ter as melhores promoções, aquelas roupas que eles querem realmente que você leve, porque tá tomando espaço no estoque. Sapato. Quase não compro. Eu era viciada em sapato no Brasil. Inclusive, eu sinto falta de conseguir usar vários tipos de sapato aqui, como eu usava no Brasil. Só que aqui chove quase o ano todo onde eu moro. Na época de neve, a última coisa que você vai estar pensando é em moda porque tá frio, graças a Deus são só três meses. E aí no verão, são só dois meses, três meses assim. Então, sei lá, você meio que perde o ritmo, né, de ligar pra sapatos ou de comprar vários sapatos. Enfim, ainda mais eu gostava de salto. Enfim. Eu, geralmente, ia na Payless, que era uma loja que tinha aqui. Eu li que fechou muitas lojas dessa marca. Não sei se já faliu, não sei como é que tá. Mas se você, sei lá, encontrar uma loja dessas em algum lugar, vale a pena conferir. Eu gosto muito da Famous Footwear. É uma loja que vende as marcas. Então, você meio que tem várias opções de marcas ali pra você. E o preço... Eu não acho que seja mais barato que o da marca. Só que eu acho que os modelos que você vai encontrar não necessariamente vão ser só os da loja, entendeu? Então, sei lá, se é um modelo que você... Um sapato que você comprou e que a loja não vende mais porque é um modelo antigo. Você talvez encontre lá. Pelo menos, eu encontrei. Mas eu gosto muito das botas da Forever 21. Sapato na Ross também é ok. Nada muito especial, mas tem. Uma loja pra bota de inverno, que foi onde eu comprei a minha. Não vou mencionar a marca porque eles não vendem mais. Eu procurei. É a 6pm.com. Gente, é uma loja muito legal. Tem vários sapatos. Eu comprei duas botas lá. Uma bota normal, bonitinha. Que, enfim, tá durando até hoje. Eu comprei no início de 2018. Então, boa qualidade. E uma outra bota que foi, assim, um puta achado. Eu paguei 50 dólares numa bota de neve. Cheia de pelo dentro. Um negócio robusto. Que, sério, eu piso na neve. Nem sento nada. Muito, muito, muito boa qualidade. E foi nesse site também. Então, super recomendo você dar uma olhada. Eles têm sapatos super baratinhos. Tem as botas um pouco mais caras. Tem os sapatos um pouco mais caros. Então, super recomendo o site. Agora, saindo do armário. Decoração. Decoração é muito pessoal. Até porque o que é item decorativo pra mim, pra você, seja lixo. E vice-versa. Por exemplo, o meu tipo de decoração é essa estante super nerd. Cheia de coisa de Disney. Cheia de coisa de cinema. E uma renca de Funko que tem ali, daquele ladinho. Então, assim. Isso é o que é decoração pra mim. Você talvez esteja rindo na minha cara, porque eu acho Funko o item decorativo. As peças decorativas mais tradicionais, você super encontra na Ross. Super recomendo que você apare lá. A Burlington também tem. Então, super recomendo. Porque eles têm uns quadros super legais. Tem a Ikea, que eu particularmente não acho maravilhosa pra decoração. Mas tem alguns itens decorativos lá. Se você for uma pessoa mais neutra. Ou que não liga muito. Só tem um quadro pra botar na parede. Enfim. A Marshalls, que eu mostrei no vlog de decoração de outono e Halloween, que foi ao ar algumas semanas atrás. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, gente. Mas, enfim. Tá no canal. Dá uma olhada. Ela é uma loja de craft, né? Ela é uma loja de artesanato. Mas ela tem muita coisa decorativa. Ainda mais sazonal. Então, assim. Super recomendo. A Home Goods é pra mim a melhor loja de decoração. Eu adoro a decoração de lá. Não gostei da de outono especificamente. Mas, no geral, ela é maravilhosa. Os itens decorativos não são tão caros. Os móveis são um pouquinho. Mas, enfim. É uma loja muito boa que vale a pena até o passeio. Pra você ficar inspirado e, sei lá, ir pra outros lugares e achar outra coisa. Um lugar legal também de você achar itens decorativos, ainda mais se você quiser algo mais diferente e tal, é o brechó. E aí, se for uma pessoa nerd que nem eu, deixa eu mostrar uns itens que eu achei no brechó. Por exemplo. Esse sininho do Downtown Neb. Não sei se você assistiu a série, mas eu amo. Era viciada. Acabei de rever. Amo. Eu achei no brechó. Foi... Cinco? Sete? Foi em torno de sete dólares. Tá bem poeirado, tá, gente? Eu preciso faxinar. Esse globo do Fantasma da Ópera, que você nunca vai achar na sua vida, quase. A não ser que você vá no eBay. É, foi... Foi dez. Isso eu lembro. Foi dez dólares. Prometo não encher o saco de vocês muito com isso, não. Só mais um, porque esse aqui foi um achato. Foi minha mãe que achou. Esse Castelo da Bela Fera foi... Vinte? Acho que foi vinte dólares. E eu também achei no brechó. Então, assim, se você tem um gosto diferente, tem um negócio diferente pra decorar a sua casa, às vezes você quer, sei lá, você é fotógrafo, você quer uma câmera antiga, cara, lá é o lugar. Fora que você também vai achar um item de decoração normal, porque, né, as pessoas acabam doando, porque cansam, mas eu acho muito legal pra quem tem um hobby aí, que é uma decoração específica, ou pra quem gosta de atividade, ou, enfim, cara, sério. Eu, os dois brechós que eu mais vou é o Value Village e a Goodwill, então, super recomendo. Não sei se o Value Village tem em todos os estados. Acredito que sim, porque é uma rede grande onde eu moro, mas se não tiver, procura aí o seu brechó local. Eu achei uma loja de atividade esse fim de semana, uma fofoca aqui. Gente, que loja gigante. Que loja gigante, cheio de coisa antiga, maravilhosa. Nossa, amei. Inclusive, tem vlog no brechó aqui no canal, tá, gente? Eu vou deixar aqui no card se eu lembrar, mas dá uma procurada. Maquiagem. Maquiagem, todo mundo sabe onde comprar, né? Mas, assim, maquiagem barata. Colourpop, que infelizmente só tem ou no site, ou na loja da Ulta. A Ulta também tem umas marcas que são bem baratas. Por exemplo, a Biet Cosmetics tá lá, mas você também pode ir no site da própria marca. Mas, enfim, eu compro na Colourpop, porque eu gosto muito da marca. Os batons deles são maravilhosos, são 8 dólares. E, de messtas, eles têm umas coleções com a Disney, Sailor Moon, enfim. Super indico, ainda mais se você é nerd. A Ross também tem maquiagem. Algumas marcas acabam parando lá de novo. Não sei como é que é o processo, mas você encontra... Eu achei uma paleta da The Bomb lá, pela metade do preço. Nova, lacrada. Então, super recomendo. E Target, Walmart, marcas que no Brasil são caras como a NYX. Aqui são super baratas, são marcas de farmácia. L'Oreal tá lá também. Maybelline, por aí vai. Então, super recomendo. Inclusive, eu não piso na Sephora tem muito tempo. Móveis. Não tem como eu não indicar a IKEA. A IKEA é um lugar maravilhoso de você, primeiro, ir passear e buscar ideias. Porque eles têm umas simulações de sala, de escritório, pra você se inspirar. Então, é muito legal. É uma loja muito barata aqui, que você... É meio que um self-service, tá ligado? Tu vai, tu olha o que tu quer, tu vê o código, você busca no computador onde é que tá. Você vai no estoque, pega a caixa, leva pra casa. Assim, paga, leva pra casa. E tu mesmo monta. Minha sala inteira é da IKEA, com exceção desse painel aqui que meu marido que fez. Mas, a IKEA, isso aqui, essa estante, inclusive, foi 30 dólares real. Ela é alta, tá? Então, super indico. É uma qualidade boa. Não vou falar pra você que, nossa, é madeira maciça do Himalaia. Não, não é, gente. É um móvel barato. Mas é um móvel barato. Então, assim, fica a dica. Até meu sofá é daqui, gente. Ele veio numa caixa, a gente montou. E, assim, é um sofá-cama maravilhoso. Não foi caro. Quer dizer, pra um preço de sofá não foi caro. Então, super, super indico o real. Um outro lugar que eu indico muito é o Craigslist. Craigslist é um lugar onde o pessoal vende coisa que não quer mais. E tem muita porcaria? Tem muita porcaria. Mas se tu souber filtrar, e se tu for no Craigslist, né, selecionar lá a sua cidade, tu consegue achar uns achados, assim, super top. A gente, quando tava se mudando assim que a gente casou, a gente queria imobiliar a casa o mais rápido possível. E pelo menor preço possível. E a gente achou a mesa da cozinha relativamente nova. Não tem muitos arranhões. A mesa com as quatro cadeiras. Uma das cadeiras, inclusive, é a que eu tô usando aqui pra gravar. 20 dólares. Tudo. E, assim, a gente comprou na vibe de vai ser temporário. Porque não vai durar muito. Cara, a mesa vai durar bastante. E eu não me livro dela até ela cair. Porque a cor me agrada, o tamanho me agrada, a qualidade me agrada, o preço me agradou. Então, assim, Craigslist é muito legal. E brechó. Real, gente. Brechó você encontra, ainda mais é módulo, assim, tipo, estante, etc. Você encontra muita coisa legal, em muito bom estado, num preço maravilhoso. Então, assim, super indico. Ainda mais se você tiver habilidade. Tipo, até a família do meu marido e o meu marido, eles gostam muito de trabalhar com madeira. Sei lá, é o hobby da família. Então, é muito fácil comprar e reformar, sabe? Então, assim, se você tiver habilidade, se você gostar de trabalhar com madeira, se você gosta de pintar. Enfim, se você gosta de reformar móvel, mesmo que você ache algo que não esteja tão bom, você consegue consertar. Mas, vira e mexe, eu acho muita coisa em maravilhoso estado que eu queria muito que coubesse na minha casa e não cabe. Mas, enfim, essas são as três lojas que eu indico pra achar móveis baratos aqui nos Estados Unidos. Comida. Mais precisamente, comida pra casa, tá, gente? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre restaurante, etc., um vlog, enfim, deixa aqui nos comentários que eu vejo como que eu monto esse vídeo. Mas, focando em mercado, né, comidas pra casa. Se você tá muito apertado, muito apertado mesmo, tem a Dollar Tree, que ela vende comida. Eu nunca comprei comida lá, então eu não sei a qualidade. A única coisa que eu compro lá é chocolate, né, que, né, Hershey's e etc. eles vendem, então eu adoro chocolate. E, assim, você tá indo pra comprar uma coisa, você passa na seção do doce, não tem como você não pegar, né? Mas, enfim. Só que eles também têm congelados, eles vendem comida, pelo que eu vi lá. Não sei as marcas, não sei se é bom, mas se você estiver muito apertado, o ponto não passa, vai na Dollar Tree. Agora, falando de mercado, compras no mês e tal, eu, aqui no meu estado, eu vou no Safeway, que eu não sei se é local, pra ser sincera. Mas, é o mercado com preço legal, eles têm um negócio de membros e tal, que você se fizer o cartão da loja, você tem os descontos especiais, enfim. E o Costco, que, cara, Costco é vida. Costco é vida. Se vocês quiserem um vlog no Costco, porque, assim, eu tô falando aqui que é uma pacadão e etc, só que, assim, a loja é muito grande, vende muitas coisas. Os preços são ótimos, os tamanhos do negócio são bizarros. Então, se vocês quiserem um vlog no Costco, deixo aqui, dizendo, quero vlog, e eu faço pra vocês. A Target e o Walmart também vendem comida, também é um preço bom, então, assim, indico. Mas não é um lugar que eu vou pra comprar, então, assim, não sei nem dizer o quão completo é. Utensílios de cozinha, Ross e Dollar Tree. Gente, sério, primeiro passa na Dollar Tree, vê se eles têm. Tem muita coisa aqui na minha cozinha, que é da Dollar Tree, e tá durando, então tá ótimo. E se não tiver, você vai na Ross, que eles têm aí uns negócios um pouco mais chiquezinhos, ou mais bonitinhos. Enfim, mas tem coisa. Cara, eu aprendi nesse país que tem coisa que não tem porquê não comprar na Dollar Tree. Então, enfim. E é isso, essas foram as minhas dicas. Eu acho que esse vídeo ficou mais longo do que eu achava que fosse ficar. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve aqui no canal pra ajudar, pra ajudar a crescer. Indica pro seu amigo que gosta dos Estados Unidos, ou gosta de saber sobre cultura em outro país, ou que quer vir pra cá estudar. E me segue no Instagram, porque eu tô sempre lá, tem posto todo dia. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!